Back down, back down, esquivar-se de um compromisso, desdizer-se, esse desdizer-se no sentido de esquivar-se de um compromisso, desfazer um compromisso. Eu suponho que você se esquivaria do compromisso, se você pudesse, eu suponho que você se esquivaria do compromisso em relação ao trato, vamos dizer, se você pudesse. Back down, mais uma para sua listinha. Divulgue a nossa playlist no seu curso de inglês, talvez os seus colegas façam bom proveito também dessa playlist. Lembrando que nós temos a playlist de gírias americanas, está aí na nossa rede, é só procurar. Obrigado pela sua visita.